Ah, eu ia voltar pra bater no Tulares, porque ele tá ameaçando me bater lá atrás, né? Posso aproveitar e bater nesse reserva de escape já também. Joana sem perna, que eu acho que é a da Enseada, né? Exatamente. Você vai continuar descendo lá pra Lustre pra gente achar os tesouros. Se eu não me engano, o tesouro que tá por aqui... A gente tá tudo no velho mundo agora, né? Ah, tem uma aqui na beiradinha aqui, ó, do despertar. Vai demorar pra você chegar lá, minha filha. Vem até aqui. Você é Patrulha, Anybone. A Albion é nossa, né? Agora. Sua lealdade continua uma bosta, pra variar. Vem vindo pra cá. Que estamos quase liberando aqui os... É... Atirador de convés de granada. Que eu vou colocar alguns aqui no exército do Van Geist. Porque é estilo, né, velho? Então é preciso de dois de crescimento, mais oito mil de dinheiro aqui pra conseguir essa parada. Pra liberar... Qual que é esse aqui? Os granadeiros, os fantasmas, os lanceiros e os... Mano, se o de alcance curto tem... 104 de alcance, quanto que é o alcance desse cara aqui? 167, que eu acho que é o normal. Ok. 64 de alcance nesse... Enfim. Oito, eu tenho vontade de assistir o vídeo... Hã? Tô com vontade de assistir o vídeo... Tô estudando muito. De boa, Abner. Foca nos estudos, cara. Muito mais importante. Os vídeos depois que eu salto no YouTube pra você assistir, velho. Ou aqui mesmo na Twitch, se você estiver... Acompanhando bem perto, né? Não se preocupe. Tá, a ordem pública aqui tá ruim. Albion aqui tá pior, mas... Guarnição ali tá boa. Eu nem tô tão preocupado com rebelião. Crassia. Aqui não dá pra melhorar mais nada. Guarnição está como está. Avelorn aqui é tenso, pra que eu dar uma melhorada. Porque aqui se eu sofrer um ataque, a... A reposição vai demorar uma vida. E é isso aí, velho. Meus vassalos, eu vou deixar eles brigando aí com quem eles tiver que brigar na Bretônia. Eu já fiz uma função que era... Só ter que chamar todo mundo de vassalo. Ah, e tem você também, né? Você também não mesmo, rapaz? Você tinha batido no exército da fada, né? E você tem... Ganha lealdade fazendo enseadas. Eu se lembro bem. Vou dar um rolê aqui pelo... Pela costa. Vamos ver o que a gente acha. Aqui, Magritte provavelmente é esquina... Ah, ela aqui, ó. Não sei o que eu tava procurando. Eu achei que eu tinha te matado. Pode ser que os caras se rebelem também. Tá muito baixa a... Lealdade dele. Inclusive tem um negócio pra aumentar a lealdade aqui de tecnologia assim, me lembro bem. Não... Liberar esses caras de infame aqui é muito bom, mas... Gastaria horrores, né? Não. Se tiver, tá. Tá nesse aqui. Não, tá. Ah, então vou fazer isso aqui. Custo pra reanimar mortos menos 10%. Ah, então. É o que eu falei. Ele ganha lealdade com enseada. Aqui, ó. Pra conseguir enseada. E reduz o taxa de declínio de lealdade. Então eu tenho que sair fazendo enseada por aí. Só que com esse exército da fada eu tenho que ficar caçando ele por enquanto. Por isso que eu falei que tem que fazer enseada com ele. Tá, só passo o turno aí e já fiz tudo que dá pra fazer. Só mais um turno agora pra liberar os atiradores de convés de granada aqui em Albion. Aí já posso colocar um dos exércitos da Anne, do Van Gaethe e eles vão fazer um estrago. Opa, e aí Albric? Você vai me ajudar aqui a bater na fada? Agradeço, viu? Porque ela tá fugindo de mim, velho. Não sei o que ela quer aqui, não vai arranjar nada aqui. RPG é isso aí, Matheus. É grind sem parar, velho. Normal. E aí você foi meio boa, acho Musslão, porque você vai morrer no próximo turno agora. Mas beleza. Ficaria pra te ajudar a bater em paravon aí, mas eu tô meio ocupado ali com algumas coisas no vórtice. Flutuar no Mars, que eu já li. Tá, Anne e Bone, vamos esperar aqui. Só mais um turninho, dá pra melhorar as pedras O'Gann aqui também. Aumentar a corrupção na região. Porque aqui é imaculado o padrão, né? A tragédia é o Slokkaido. Só tá alto por causa dos personagens. Tá, fica aqui perto, Van Gaethe, que você vai usar para a qualquer momento também. Deixa eu ver se consigo pegar esses dois meus pra gente fechar essa construção de oito aí. Guarda Coastlands. Guarda Coastlands. Guarda Coastlands. Será que os skivins fogem pra atacar eles? Minha confiabilidade tá baixa, nem sei o porquê, mas vambora. Então vamos lá esmagar o Almirante dos skivins aqui, porque é o tamanho dele perto do nosso negócio aqui, né velho? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ok. Bom, aqui é só a gente esperar pacientemente a briga de artilharia aqui. Ele tem dois relâmpicos dimensional, né? Que eu vi. E eu tenho a Rainha Bess e o Morteiro. Briga de artilharia. Vamo ver quem ganha. O seu fim perde. Vou até aproximar mais vocês aqui pra gente pegar o bônus aí do herói, né? Vamo vocês todos. Pode um pouquinho mais pra frente aqui. Vocês aqui. Grupo 1. Fica aqui. Vocês passam dois antigrande pro lado. Grupo 2. E vocês vamo chegar aqui perto pra gente estourar esse canhão dimensional deles. Não sei se vocês estão com alcance falando isso. Por muito pouco não, mas o deles com certeza tá. É... Vamo ter que dar uma avançadinha aí, velho. Só a Rainha Bess vai ter alcance. Vamo ter que dar uma avançadinha aí. Então... Pega a power de pistola aqui. Vamo morrer... Certo. É o plano. Oblivion! Desenvolvido! Não morto! Abraçam-se! 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 Vem cá! Abraçam-se! Abraçam-se! Você já matou os morcegos? Estou empolgado vendo a batalha. É simples assim. Eu perco a novidade desse jogo quando eu estou assistindo a batalha. Mas é mais forte que eu, desculpa. Tirei nessa hora da morte aqui. Que a galera está sofrendo aí. A galera está sofrendo aí. Quase, Charles! Deixe começar! Deixe-me seu destino! 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 Agora as profundas vão de base em. Na hora da morte ali, colocou ela para correr. Deixe-me seu destino! Um! Deixe-me seu destino! Deixe-me seu destino! Esse cara está lutando. Deixe-me seu destino! Tiv Ini lindas! Só pelo meme Desiste agora? Hum, tem um... Ih, pera... Um susto Beleza, vamos pegar a reposição aqui Liberamos agora a cor de meteoromada Liberamos agora a cor de meteoromada Dos bruto... Eita Ah, esse cachorro eu não li também não Pantaleon era um velho cavaleiro de Quenelet Os marinheiros de água doce e preturianos Andam de mãos dadas com celta floresta vizinha Dizem que ele ostentava um pedaço de âmbar de Atellorim E a pedra era poderosa Podia até reviver a carne morta Infelizmente ela desapareceu O tolo navegou para a costa dos vampiros Para capturar um bando de prometeicos Pantaleon os massacrou Mas os caranguejos conseguiram derrubá-lo no navio Fizeram um picadinho do bocó Mas o navio dele, Lampreia, sobreviveu Olho falso de pérola negra Reza a lenda que o portador desse olho forjado Com a pérola negra mais refinada Ganha o poder de enxergar além das águas negras do oceano E vislumbrar no fundo do mar Onde fortunas inauditas repousam Além dos polos pós-batalha mais 20% Já sei até em que eu vou colocar isso Eu to com um combo de pós-batalha que é incrível Cadê? Era talismã né? Ah, eu não posso então Se bem que... Não, não, deixa, deixa Deixa eu trocar isso daqui Põe seu alcance de movimento Eis um, Maggie, boa tarde, tudo bem? Eis um, Maggie, boa tarde, tudo bem? Vou colocar pra você agora, Noctiles aqui de novo Bufar guardas profundezas Pode deixar esses caras que sobreviveu aí de boa Vamos voltando para nossas terrinhas aqui Você agora pode colocar especialista Não tem mais o que colocar Você já mexi né? Só que eu não consegui dinheiro ainda Preciso de mais 500 Será que eu consegui pegar de algum aliado? Ninguém gosta de mim, que coisa Eu vou te falar agora Praia seu deus Tô precisando de 500 pra construir o barquinho do Consagrado aqui Tira esse daqui Depois eu melhoro Só pra liberar as unidades Do Shadow Wraith Você pode se pegar Preciso de mais Preciso de mais Preciso de mais Bom, vamos lá Aqui eu vou colocar um negócio de ordem de corrupção Pra ajudar Como o Mocilão tá indo com os bretonianos? Então, quando eu transformei o Mocilão em vassalos Todo mundo que era vassalo deles virou meu vassalo, então boa parte da Bretonnia é meu vassalo agora. Lionese, Bastone e Bordelot, que era vassalo deles. E agora Mucinon também que é meu vassalo, né? Aí só falta pegar Parravon, Carcassone e Coronet. Só que eu tô tendo que voltar lá porque o Tulares pavoroso tá me ameaçando atacar aqui, a qualquer momento. Então eu tô voltando lá pra botar a ordem na casa. Eu não vou alcançar nunca. A fala feiticeira aqui. A torre de luzinha é a que tá com menos guarnição, né? Sobe aqui, sobe aqui. Vamos aguardar o que ela quer fazer da vida aí. Cavalaria Bretonnia é a melhor, com certeza. Ela se adapta a muitas situações. Tem anti-fantaria, tem anti-grande, tem cavalaria com vigor perfeito, que ajuda eles a ficar correndo. Acho que é só isso aí, no próximo turno recrutar uns bichinhos aqui. Salteador. Já pode até tirar esses dois aqui. Pode tirar esse cara aqui também. Tem voadora também, anti-fantaria, anti-grande, inclusive. Mucilon tá com tantos vassalos, novidade, tá melhor que o Nakai. É porque Mucilon, depois que fizeram o rework da facção do mod, né? Ela tem... quando ela tá com uma facção da Bretonnia, ela dá a opção pros caras se render ou virar vassalo. Normalmente eles sempre viram vassalo. Com a máquina controlando, quando lançou esse malo balde aí. Eu falei que você ia morrer, Mucilon. Mas não me escuta, né? Três donzelas no exército. Morto. Agora você volta, né, bonita? Eu vou te contar, viu? Ei, Gobo, boa tarde, tudo bem? Saiu do vício, mas eu acabei de começar a live. Podia testar e acabar de um slon, né? Podia. Qualquer momento aí, quando acabar isso aqui, eu vi o slon testado. Mais um dia sem o Warhammer 3, Meg. Enquanto eu vejo os canais jogando o Warhammer 3. É tão triste ver a galera jogando a demo e eu aqui chupando o dedo. Quando podia tá lá chupando outras coisas com o Slanesh. Só que não. Ah, tão jogando a demo, né? Essa demo que saiu de gameplay aí. Elas deram pra galera jogar alguns canais aí, dos canais grandes. Mas eu olhei meu e-mail, tô olhando meu e-mail todo dia. Eu não recebi nada, velho. Era das descobertas. Eu vou ouvir em um canal grande. Pode deixar. Agora aqui ó. 3 milhões de inscritos automaticamente. Se eu pedir dar uma ordem. 3 milhões de inscritos. 3 milhões de inscritos. 3 milhões de inscritos. Ok, agora aqui com a Anne Bourne. A gente pode pegar aqui os caras de... Atirador de convés de granadeiro. Eu imagino que deve causar um estrago, né? Vamos testar essas belezinhas aí. E Van Geist, você... A gente vai fazer uma troca aqui. Pra tirar essa galera aqui. Pra pegar esses daqui. Pode tirar esse daqui também. Pode tirar esse. Pega um bombardeiro. Tira mais um. Pega outro bombardeiro. Tira esse. E... Pega mais um desse. Tem como recrutar um navio? Hã? Recrutar um navio? Onde você veio de recrutar um navio? Onde você veio de recrutar um navio? Onde você veio de recrutar um navio? É hora? Provação. Tá... Vai demorar uns dois minutos pra gente chegar ali no Tolares. atro nos planos. O fantasma de longe, sem que Lloyd. O fantasma de longe parece um navio? Tem o próprio navio dele, pô. Ah se estava falando de esses fantasmas aqui, né? Compreensível. A rotina é perdida. Eu não consigo nem sonhar nessas peças aí, maluco. Infelizmente. Mas o jogo não tem, paciência. Mas o jogo crachá não quer dizer que o jogo não aguenta essas configurações não, é que está mal otimizado, é uma demo ainda, então é normal mesmo. Sim, a Binary é um sonho de muita gente desde o Warhammer 1, eu também inclusive, mas é algo muito distante de acontecer, ver se eles melhorarem o cerco normal já vai ser uma vitória. Minha filha, você não tem nada para fazer da sua vida, né? Caramba! Falagelo de quem quer atacar a Leonese, falei? Está demorando? Agora eles vão atacar as cidades que não tem guarnição nenhuma. Estava enrolando para caramba. Opa! Fez barulhinho de poing! Sururururu! Obrigado pelo follow, já bem-vindo, bem-vinda! Daqui a pouco eu vou ver se já dá para abrir a janela aqui. Ah, pelo menos eu ganhei um negócio aqui de estar em guerra com eles, agora a gente tem alguns movimentos mais preta. Patrulha! Pô, talvez dê até para ganhar isso aqui, só para lutar, só para garantir. Vamos lá! Eu vou lutar para ganhar isso aqui! Ahn, ta, fantasma árbitros, sua missão é segurar os caras enquanto a gente desfala. Nós vamos servir, nós vamos servir, todas as cidadas. Tem magia ainda, tá bonito demais, bora Só dar a cara aqui Sim, antes da Meg responder eu sabia que ela ia responder isso, morra João Eu sabia, já conheço bem É, a campanha tá rolando faz um tempo já Ah, tem alguém batendo palma aqui na frente, eu não vou ver o que quer ver Você me desculpe, mas eu não vou parar meu arranjo pra ver quem tá batendo palma na frente da minha casa no sábado Ah, X Fire at will Atenção! 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 Tu pegou na mesma casa, morro! Claro! Canaria! Não morto! Fute! É isso mesmo? Sim! Eita preula, alguém se pronunciou magia aí, explodiu tudo, foi isso que ela disse. Esse aqui já não ataca mais nada. Eu, sempre, em seu serviço! Aqui é o tesouro, seu bem-vindo. A manara ataca, o mar da malícia. Pô, não ataca aqui não, velho. Ventos a favor, nossa, agora eu tô com 70% de bônus de bom vento, velho. Porque essa aqui dá 20, aí eu tô com esse aqui, também dá 20. Aí eu peguei um evento aqui de 50, tô com 90% de bom vento de campanha, velho, a mais. Caraca! Os ventos têm sido bastante favoráveis nessa estação, temos navegada de vento em Poupa por dias a fio. É uma viagem rápida e confortável, não importa a direção. Acho que o deus do mar tá conosco, acho não, tenho certeza. Tá ok? É, vou atacar pra fazer a volta ao mundo aqui agora. Tá louco, bicho. Dá pra reanimar a guarda de profundezas aqui, que eu perdi? Dá, então puxa uma dessa e no outro espaço, que eu perdi, os caras do morceguinho. Acho que peguei outros caras do morceguinho, se eu for pegar acho que é de bombardeio. Porque você tem pouca munição, né? Aí não me interessa. Volta o cara do morceguinho. Caraca! Queria ver um campeão do caos feminino, seria massa. Port, coloca no Google Valkia Assangrenta. Essa é a que eu mais quero ver. Já existe. Coloca aí, Valkia Assangrenta. Me agradeço depois. Conhecida nada menos do que como a esposa de Korn. Admirador da Fleta. Todas as ferramentas estão no caos. Tá, falta tirar você aqui, amiguinho. Todas as ferramentas. Acho que vou pegar esse cara aqui. Dois dele é pra ter anti-grande no exército, né? Que coisa a gente já tem vários. Inclusive acho que dá pra pegar a Banshee aqui, que eu perdi, não? Não. Dá pra pegar outro fantasmórbido. Deixa eu pegar outro fantasmórbido. Deixa eu pegar outro fantasmórbido. Taxa de pesquisa. Pega esse aqui de ataque de veneno. Aí eu tiro um desse cara aqui. É, acho que campeã de Islanesh não conheço nenhuma não. Existe campeã de Islanesh? Além do Sigvald, óbvio. O Sigvald é a campeã de Islanesh em pessoa. Pior que nem com 90% de bônus de campanha eu alcanço a falha. Porque por algum motivo eu perdi 50% do meu movimento aqui. Do nada. Mas no próximo turno, independente de onde ela foi, eu tenho que avançar. Não é possível. Na verdade melhor aqui a torre de Islanes porque não tem nenhuma guarnição ali. A gente arruma isso. A próxima turno, o NBone já tá pronto. Se bem que dá pra gastar uma sirena pelo... Ai, dá. Beleza. Então... Por que eu tô perdendo tempo aqui? Vambora. Vamo ao santuário de Kane ali. Vamo ao santuário. Vamo ao santuário de Márquez. A batalha vai em mim. Vamo ao santuário... Vamo ao santuário... A tropa não está restaura. Vamo ao santuário... O santuário de Márquez... Você está bem Bom, agora qualquer lugar que a gente vai passar menos esse, do portão da fênix Ele tem que passar por um portão meu, então Vai ser um pouquinho difícil para eles Só passa o turno aí e no ativo do próximo turno já vai começar a chutar todo mundo ali Não, o canhão não é só carregado por ursos, é bom apontar isso O canhão é carregado por ursos, dois ursos inclusive Então se você engajar com aquela artilharia no corpo a corpo Ela sai na porrada e além disso, ele também desliza no gelo É como se fosse um trenó puxado por dois ursos e tem um canhão atrás Ah, acho difícil hein João, a Valkia voa bem rápido Se os caras conseguem pegar a carcaçona ali, tem quatro exercícios chegando para atacar Mas será que vocês iam me atacar velho? Ah é a patrulha né? Mano, vou resolver o automático velho, com todo o respeito Mas espero que não mate o Meclosso Necrofex a dia inteiro aqui Nossa, isso foi uma resolução automática digna velho Resolveu, pum, tiro de canhão na cara, tchau, abraço A manar daqueles zaps e zups vão rapidinho A manar daqueles zaps e zups vão rapidinho Ganha aqui o capitão de ladrões e assassinos Gentilmente tire o seu barco e saia da minha ilha Se eu ver você aqui de novo, você terá problemas Vocês me escutou? Derrotou o Tulares pavoroso Liderança mais quatro, quando estiver defendendo E defesa corpo a cor mais quatro Pelo que eu vi Estão movendo Coisas muito estranhas Neste local atingam o altar em homenagem ao Deus Esquecido Um lugar repleto de poder Quando seus seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar O sinal que serve de alerta Decida, barata uma voz profunda Vamos pegar agressão Nem sei quem pegou esse negócio aí Alguém ganhou frenesia Quem ganhou frenesia? Eu não sei Não faço ideia de quem que pegou esse negócio aí A escuridão vem 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 Esse cara sozinho não vai fazer nada Posso pegar o portão deles primeiro Mas o portão não pode recrutar nada Então Vou pegar esse aqui primeiro Tem dois altares aqui do lado de animação Minions Trata real A escuridão vem Obviamente que eu não vou liberar aqui O Alifianar Né velho Tá Agora que eu botei esse aqui Vamos colocar pra buffar Atirador do Converse? Eu gosto de atirador do Converse Põe aqui vai Que não vai dar pra pegar outra linha aqui Que eu peguei bastante magia Aí faltou um pontinho Tá Aí A A Vamos fazer o seguinte Vamos testar seu exército nesse cara aqui Que tal? Vamos testar esse atirador do Converse aqui nesse maluco A galera não se juntou aqui mas tudo bem Não pode quebrar uma salagem Teoricamente Teoricamente esse exército deles é muito superior ao nosso Mas vamos ver se nosso atirador de Converse faz a limpa A 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 Eita que beleza Ai é bom demais Ai é bom demais Ai é bom demais Muito bom Muito bom gostei Ai vocês dois ajudam eu derrubar aqui O necrofex deles Esse ai vai ser uma dor de cabeça Derrubar Ai 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 Captain O que é isso? Por causa de você! Os poderes do diabo! Eles vão cair! O Necrofex deveria estar quase nas últimas! Muito divertido essa unidade aqui! Gostei! Capitão! Ação! 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 Fogo amigo não é uma opção aqui nessa batalha. Eu não tenho o que fazer. É muito explosivo! Tanto explosivo que minha guarda explosiva está perdendo para uma trupa de marinheiros. Não tem o que perder! Eu vou matar eles! Sim! Ação! Nos mostra! Nós temos que matar! Com medo! Vamos lá! Ação! 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 Eu vou pegar esses caras aqui longe, a situação está tensa aqui. Ok, mutirão para todo mundo acertar esse cara que está chegando perto da nossa nem de tira. Capitãn! Olha! Era novo! Vai ser bom demais acertar aqui. Todo mundo jogando explosivo aqui. Capitãn! Não! Não! Nossa senhora! Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus! Eu não esperava menos. Assim, morreu gente, morreu gente, mas estava todo mundo morto, então tudo bem. O que está acontecendo? 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 Oh! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo bem... Ou eu vou atacar! Arruma a Norska? Você quer que eu vá lá bater em Norska? Então tá bom, você que pediu! Marche, você morreu, garoto! Count Noctilus Reins! Count Noctilus Reins! Para você aqui, amiguinho, agora não tem como ela fugir da gente! Não é possível! Mano, olha o meu alcance de movimento! Você não tá doido! Achei que ia vir meia meio! Eu sou seu mestre! Pega essa lealdade aqui! Tá precisando! Generado Descobridor de Bruxas! Pelo vista da Dama do Lago, precisará de uma nova representante! Derrotou a Fada Feiticeira! Reposição de baixo, mais 10%! O que é muito bom! Que a nossa reposição vai ser aumentada ainda mais para os perks aqui! Vem pra cá rapidinho! Puts, não tem guardas profundezas aqui! Aí é triste demais! Como é que eu vou pegar a Enceada se você não tem um exército decente para pegar a Enceada, amigão! Bom, vamos dar uma chegada aqui em Sartosa, ver quem está lá! Na verdade fica aqui rapidinho para você recuperar o exército, mas depois a gente vai falar! Vem vindo para cá! Tudo bem, senhor! Já passou do primeiro boss? Depende, quem que é o primeiro boss? Não sei se eu posso considerar boss! As batalhas que eu vi! É o tempo! Admiral da Flita! Você está bem! Você vai colocar o exército do Vanguardia, né? Você vai colocar o exército do Vanguardia, né? Mas agora ele já está lá, então vai seguindo atrás! Onde que eu posso ler a coisa aqui? Espalha a corrupção? Bora! Espalha a corrupção aí que é sucesso para a gente estabelecer o Hortus aqui! Count Noctilus Reigns! É, eu vi as bruxas lá, Maggie! Se isso aí for boss, eu já vi acho que todas as bruxas! Aí acho que está chegando o momento da Dimitrescu, né? E sim, alguém fez um mod do Resident Evil 8 para o Ethan carregar uma daqueles negócios de matar a mosca, sabe? Aquela... tem uma redinha! Para ficar dando tapas no bumbum da Dimitrescu! É realmente incrível! A criatividade do ser humano, velho! Vou julgar? Óbvio que não! Faria o mesmo, com certeza! Mas... é realmente incrível! Ah, esse aí eu não vi não, Maggie! Mas... interessante! Oi! Só porque eu estou indo para lá, o cara já veio declarar o game em mim! Aí me ajudou demais, velho! Um tapa na gostosa! Yes, bebet! Thank you! Oh, boa! Distrito Carcassone! Valeu aí, Bastone! Quem diria! Vassalos estão fazendo alguma coisa! Mas me manda esse mod, Maggie! Só para denunciar para as autoridades! Só para... Para ver o que está acontecendo, né velho! É bom a gente ficar atento! Tá, Noctilius! Essa Torre de Cane é onde a gente tem mais guarnição, né? Nossa, mesmo com todos os bônus de movimento de campanha... Eu não chego nessa Torre de Cane! Vem para a cabineira, então! Torre de Ganyu! Minhas visões previsam o falso! A morte começa a morte! A morte começa a morte! Vem para a cabineira, então! Vem para a cabineira, então! Torre de Ganyu! Vem para a cabineira, então! Torre de Ganyu! Vem para a cabineira, então! Vem para a cabineira! Noctilius! Tira esse daqui, tira esse! Dreadfleet, comando! Hum... Põe aqui! Melhora... Vou melhorar esse daqui da Guarda Profundezas, porque eu quero liberar... As outras, eu já liberei as de escudo, inclusive, né? Fazer uma troca aqui! Tira... Tira dois dessa, pega dois guarda-se-ponderes de escudo, tira dois desse e pega a de escudo também, que é mais tanque. A outra coisa pistola eu achei meio meh. E sobrou dinheiro para melhorar a construção do barco? Reparei. Não, é seis mil. Tá de boa. Para você, bem-vindo para cá. Aqui você pode reanimar coisas. Van Geist, o cara que tem que levar a guerra na gente, ele está aqui em cima. Dá para a gente desembarcar aqui. Acredito que se a gente acampar, não vamos ter problema nenhum de desgaço. Vamos ver. E aí, Heorin, beleza? Como está ainda sua Live Especial 12 horas? Morrendo já? Não foi isso, oficial. Muito bom. Vou pegar esse daqui para liberar a sereia e reduzir a manutenção. Ainda não? Ah, então está pouco ainda. Tem que fazer 24. Sim, o Heorin é VIP. Ele tem pulseirinha aqui. Está me convocando? Você pode passar só um turno para eu salvar o jogo? Um turninho rápido. Acho que não vai ter nenhuma batalha, não. Vou mexer todo mundo, né? Só esse cara aqui. Que eu estava mexendo agora para cá. Pesquisa, pode colocar aqui. Aqui. Eu estou mostrando a sua Live na minha Live. Agora você mostra a minha Live na tua Live. E a gente mostra a Live. Ah, beleza. E a gente faz assim em 12 horas. Justo, justo. Acho válido. 12 horas de Inception. O que a gente vai jogar no boardial? Invasão? O pai quer empurrar todo de cerco. Mano, pior que eu vou comprar a Subnáutica, velho. Eu esqueci de comprar ontem, mas eu vou comprar a Subnáutica. O preço não está caro, não, velho. Esse pentinha só dá para comprar. Vamos nos traumatizar novamente. A Subnáutica é 2, né? Eu já recebi o primeiro, pô. Iiii... Se rebelou aqui, ó. O Vassal se rebelou, velho. Como ousas me atacar, bordelô? Não sabes o que está fazendo. Não sabes o que está fazendo. O 2 está mais excitador que o 1? Eu duvido. Eu duvido. Sabe por quê? Porque o 2 tem muito mais chão. Pelo menos na minha opinião, né? Tem gelo para caramba, então tem muito mais chão para você pisar. O 1, velho. Para quem tem Tassolofobia, no caso eu tenho isso. Quando começa a Subnáutica 1, você só tem água em volta, velho. Só tem água. Não tem nada. O 1 foi trauma atrás de trauma, velho. O 2 tem vários bichos. O 1 também tem vários bichos. Boa. Tem fobia do quê? Tassolofobia é medo de furo do mar, Helren. É medo de você não saber o que tem lá embaixo. E aí, José? Beleza? Boa tarde. Tá, já vou colar já. Só vou salvar aqui. Tchim. Tchim. Grande Tchim. 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 Obrigado.